E aí galera, Furry aqui, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu, mano, eu quero me matar. Eu tô ótimo, eu tô ótimo, eu tô ótimo. Enfim, mano, como você provavelmente deve ter percebido pelo título e pela thumbnail, hoje eu tô aqui pra falar sobre Furries. E vocês sabiam que esse dia ia chegar, não é mesmo? Vocês sabiam que uma hora eu ia ter que falar sobre Furry aqui nesse canal. Afinal, eu sou conhecido como o maior Furry que já pisou na internet. Sério, muitas pessoas têm nojo de mim, elas olham pra mim e pensam, uh, Wolf, aquele Furry desgraçado. Eu guspi na parede, mano, por que eu fiz isso? Eu sou retardado mental, velho. Enfim, mano, eu acho que a esse ponto todo mundo sabe o que é um Furry, mas caso você não saiba, eu vou te dar um breve contexto. São basicamente pessoas que gostam de animais antropomórficos, ou seja, animais que têm características humanas. É, legal, né? Legal. Eu, pessoalmente, não vejo problema em você gostar de animais antropomórficos, afinal, eu acho que todo mundo tem um pouco de Furry dentro de si, tá ligado? Aposto que você gosta do Nick Wilde do Zootopia, mano. Então, então, porém, algumas pessoas realmente têm nojo de Furries e eu tenho que concordar em partes com ela, porque tem uma parte dos Furries que é extremamente estranha e é extremamente creepy. E é claro que hoje eu tô aqui pra mostrar essa parte pra vocês, porque é o seguinte, mano, rondando aí pro YouTube, fazendo as pesquisas pra mim fazer esse vídeo, eu achei alguns vídeos que são extremamente estranhos e eu gostaria de compartilhar ele com vocês, afinal, esse canal é composto de sua maioria por bizarrices, então por que não reagir a algumas bizarrices, não é mesmo? Então é, caras, basicamente o vídeo de hoje vai ser reagindo a vídeos de Furry que, na minha opinião, foram um pouco longe demais nesse conceito de ser Furry. Então é, quando eu mesmo falo que você foi longe demais no conceito de ser Furry, mano, com certeza tem alguma coisa errada com você. Então é, mano, basicamente, pega aí sua pipoquinha, pega aí a sua xícara de café e vamos direto pra esse mundo estranho dos Furries, mano. Então, o primeiro vídeo que eu quero reagir aqui com vocês é de um cara que ele pensa que ele é um cachorro, não ironicamente, ele pensa que é um cachorro, então deixa rolar aí, mano. Primeiramente, eu quero que vocês entendam uma coisa, mano, eu não tenho nada contra se você gosta de se vestir de Furry, tá ligado? E jogar Uno com seus amiguinhos Furries na casa de vocês. Tudo bem, mano, tudo bem, se você gosta de inconvenções de Furry, mas no momento em que você não ironicamente acha que você é um cachorro e você tem 32 anos e se veste como um cachorro, mano, na minha concepção, na minha breve concepção e na minha humilde opinião, tem alguma coisa errada com você, mano? Tipo, por quê, tá ligado? Porque você teve algum trauma de infância que te deixou assim, você só é retardado, porque, cara, como uma pessoa de 32 anos em sua consciência vai ficar se vestindo de cachorro 24 horas por dia, mano? Pra mim, não faz o menor sentido, mano, desculpa me expressar aqui, cara. Você poderia me falar, Wolf, Wolf, esse cara deve estar passando pela famosa crise de meia-idade, onde as pessoas fazem loucuras e a loucura desse cara é pensar que ele é um cachorro. Como ela falou aí, mano, faz 10 anos que ele tá pensando que é um cachorro, então, na minha opinião, eu não acho que seja crise da meia-idade, eu acho que o buraco vai bem mais fundo do que a gente pensa. Caraca, mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Cara, eu nem sei se isso aqui tá a nível de ser chamado de furry, eu acho que isso vai a um nível totalmente superior, tá ligado? Eu acho que já é um nível de você gostar demais de animais antropomórficos, tipo, o cara tá literalmente tentando ser um cachorro pelos últimos 10 anos da vida dele. Eu cada vez acredito mais que a gente tá indo bem, cara, a gente tá no caminho certo pra total destruição. Mas, enfim, mano, eu sei que você provavelmente deve ter achado isso estranho o suficiente, eu sei que você provavelmente deve ter achado isso bizarro o suficiente, mas calma aí, mano, senta aí, pega o seu cinto de segurança, porque a gente vai bem mais fundo aqui, mano. Então, o próximo vídeo que eu quero mostrar aqui pra vocês é basicamente... Dois caras fazendo uma massagem, um no outro em um quarto de hotel, só que o diferencial desse vídeo é que eles estão com suas respectivas furry suites, então vamos ver o que esse vídeo tem a nos oferecer, beleza? Então, eu estou about to lay down e relax for a while e get a boa, boa massagem. Você deve apenas me joinha, sim, vamos, vamos, big boy, e eu espero que eu vou sobreviver com isso. Como foi com a towel? Hã? A towel. Oh, com a towel, cara? Sim. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Esse conor tem sido incrível até agora. Caras, eu tive uma pequena realização enquanto eu gravo esse vídeo, é que eu preciso de uma namorada urgentemente. O que que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu tô literalmente no meu quarto, reagindo a vídeos de furry, fazendo massagem um no outro. Eu, eu tô desperdiçando a minha vida? Sim ou claro? Cara, tudo bem, tudo bem você vir aqui e me chamar de degenerado, porque, sabe, eu fapo pra Lola Bunny, mano. É piada, é piada. Mas eu acho que, sei lá, esses caras indo em um quarto de hotel e um fazendo massagem no outro em suas fursuits, já tá em um nível completamente estratosférico, cara. Eu não consigo nem imaginar aonde esses caras erraram na vida pra chegar a esse ponto, tá ligado? E como eu falei, mano, eu não tenho nada contra se você quer se vestir de furry e jogar uno na casa dos seus amigos. Mas, mano, eu acho que, sei lá, dois caras vestidos em suas respectivas fursuits em um quarto de hotel, um fazendo massagem no outro, eu acho que isso já tá muito mais do que a degeneração pessoal, velho. Eu quero que vocês fechem os olhos e só escutem esses gemidos por um instante. Enfim, mano, e esse é basicamente o vídeo inteiro, é eles um fazendo massagem no outro no quarto de hotel. Eu não sei como eles olharam pra isso e pensaram, não, não, sabe o que é bom a gente fazer com esse vídeo? Postar no YouTube, cara, é incrível, cara, incrível. Como eu falei, mano, eu não tenho nada contra os furries, eu gosto deles, eu até meio que sou um 50%, mas eu não chego nem perto desse nível de degeneração, tá ligado? Eu não tenho fursuits, eu não vou a quartos de hotel e faço massagem em outros furries. Não, mano, eu sou bem mais de boa, pode relaxar aí. Mas, enfim, mano, basicamente é isso. Eu não tenho muito mais a acrescentar, eu só acho que tem uma parte da fanbase dos furries que é extremamente estranha e degenerada. O que eu tô falando aqui é que, fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu achei um canal chamado Furry Buds, onde é literalmente um canal que é focado em bundas de furries, cara. Então, eu acho que se você chegou a esse ponto, se você chegou ao ponto de criar um canal onde o foco principal é bunda de furry, cara, você já tá em um nível de degeneração completamente alto, cara. Eu acho que acabou pra você, sinceramente. Mas, enfim, mano, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa obra-prima aqui do YouTube. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você puder deixar um like, eu ficaria muito agradecido. Se inscreve aí também se você é novo e comenta aí o que você achou de toda essa bizarrice. Então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau, mano. Tchau, tchau, tchau.